Tomou impulso, na esquerda rei, levantou a banca do gol, Rodrigo caia e desceu a terça pessoa, Luísio bate! Não! Não! Do São Paulo! Aloísio Moivandino vai pra conferir para o tricolor, cruzamento veio, Rodrigo Caio deu uma cacinha de cabeça, Luizu se posicionou bem ali no meio e mandou para o fundo no gol, sai na frente o São Paulo, aqui no pé direito levantou na boca do gol de toque, na boca do gol o Rafael Marques fechou batendo o Dória desceu Elias, gol do Botafogo, empata o Botafogo, do cruzamento de Sinov, Rafael Marques festejou Elias, fechou com o Dória e mandou para o fundo no gol, aos 27 minutos fica uma reclamação da defesa do São Paulo que teria havido ali um empurrão, mas o fato é que o Botafogo empata aos 27 minutos.